O Senhor esteja em reforço com o mundo de Jesus Cristo, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor Lucas. Glória a Vossa, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Ficaria tempo que se o tomou da casa soubesse, a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que a pulmasse na sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Lúcio vai chegar na hora com medo de esperá-las. Então Pedro disse, Senhor, contas esta palavra para nós e para todos. E o Senhor respondeu, quem é um administrador fiel e prudente, o Senhor vai colocar a frente do pessoal da sua casa, para dar comida a todos na hora certa. Feliz o empregado, que o patrão, ao chegar, me encontrará agindo assim. Em verdade, eu digo, o Senhor me confiará na administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado cansar, meu patrão está demorando em começar a esplancar os criados, a comer e a beber, e a engregar-se. O Senhor, aquele empregado, chegará no dia inesperado, e numa hora tão prevista. Ele o partir ao meio, e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado, que conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado, que eu não conhecia esta vontade, e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Palavra da salvação.